Olha isso daqui gente, esse é top hein, minha mulher fica louca com esse prédio, é o prédio da Luiz Vitton, o que é esse prédio amor? É o prédio da Luiz Vitton em forma de bolsa É em forma de bolsa? Agora ela quer uma bolsa desse tamanho, como que eu vou levar pra casa gente? Meu Deus, meu Deus, que top né, estamos aqui na Champs-Elysées, simplesmente das maiores avenidas De lojas de grife do mundo, é muita grife, e aí a grife ela tá filmando E do lado da bolsa gigantesca né, tá a loja deles, a loja é a mala, é mala ou bolsa? Olha que bonita a vitrine deles gente, olha, que top né, olha, isso aqui é a lojinha da Luiz Vitton aqui Muito top, turista não tem pouco aqui né, nós turistando aqui no doce Olha só aí gente, olha, a Nike, Lanchamps, aí do outro lado, deixa eu pegar ali pra vocês ó Ali, aí, tá aí, vou pegar, vou dar uma vez se aproximar Loja do Paris do São Germano, a Zara, a Adidas É grande, deixa eu ver se eles aí Eu vou voltar Olha, tem loja demais, mas a da Nike aqui é bonita também ó Olha que bonita que ficou a Dior gente, uma das lojas mais bonitas que eu já vi Tem uma outra bonita ali, a Luiz Vitton, mas essa Dior aqui é bonita hein Olha Ó, Zileãozinho Ih, nós estamos voltando, não conseguimos, lotado pra entrar lá, então vai ser da próxima Aqui é perto também, a gente vai voltar aqui Aí a gente consegue subir lá no Arco do Triunfo Sem vagas para subir Só na próxima Ih gente, vamos finalizar o videozão aqui né Estamos aqui no restaurante italiano Na frente do Arco do Triunfo